Pois eu acho isso de péssimo gosto, se você quer saber a minha opinião. Eu não gosto de ficar uma hora sequer longe do meu querido Hugo. Imagine se portar um dia inteiro na sua ausência. Não, não, não. Um dia do solteiro, ora, francamente. Pois eu acho legal, Doris. Um dia inteiro de liberdade. Pois eu desfaleceria caso meu amado Hugo concordasse com esse disparate. Imagine, isso é coisa pra quem não se ama, Joana. Não para um casal apaixonadíssimo como o Hugo e eu. Olha, Doris, um casal que se ama de verdade deve respeitar a individualidade do outro. E essa é uma ótima oportunidade. Que individualidade que é, Joana? Quem ama não tem individualidade, não. Quem ama faz as mesmas coisas, pensa as mesmas coisas, respira o mesmo ar. Compreende? Um casal que se ama vive, como eu posso lhe dizer, numa ilha deserta, Joana. Cercada de arames tarpados por todos os lados. É claro, com uma boa garrafa de champanhe e um pouco de caviar, que mesmo quem ama precisa se alimentar. Doris, Doris, eu não acredito que você pense isso de verdade. De fato, Joana, eu também acredito nas mesmas bobagens libertárias que você, queridíssima. No entanto, eu sinto diferente, compreende? O que eu sinto é um fogo, uma paixão avassaladora, uma coisa que me toma, compreende? E eu preciso estar ao lado do homem que eu amo. Com licença, meu bem. E eu preciso estar ao lado do homem que eu amo. Meninas, feliz dia dos solteiros! O que é, Magalinha? Tá comemorando por antecipação a quantidade absurda de fitas que você vai alugar pras meninas que vão ficar em casa, vendo vídeo, comendo pipoquinha light. Ai, que mau humor! Que falta de visão empreendedora, Luisa Prata! Você tá falando isso porque você tá solteira, né, Magalinha? Não, eu tô falando isso porque hoje é um dia muito especial pra se comemorar. É, tá, muito especial. Você ia estar comemorando até se tivessem decretado o dia da poligamia que eu sei. Boa ideia! Podemos mais tarde elaborar essa ideia, Luisa. Que elaborar o quê, Magalinha? Você não tá vendo que a gente tá deprimida aqui? Mas por quê, gente? Por quê? Simplesmente porque os garotos vão passar a noite inteirinha lá nas borneas enquanto a gente vai ficar aqui, chupando o dedo e vendo televisão. Ah, que horror, que ócio. Ai, que gente mais mal amada, mais torturada, mais desprezada. Hoje é dia de festa, é dia de liberdade, independência ou morte. Uh! Oh, meninas, escancarem esse sorriso. Podem escancarar que eu já tenho programação pra vocês. Eu? Ah, tenho programação pra vocês. Vocês vão a uma festa, uma festança do Balabaco, viu? Do Balabaco, é uma festa pra ninguém sobreviver. Amanhã ninguém vai tá vivo aqui, tá todo um outro. Dá pra eu voltar aqui. Dá pra silêncio, Paulista. Silêncio aí, ó. Obrigado, amor. Seguinte, vou falar como continua aqui, tá? Mocotó e farinha. Cuidado, dá muito cuidado. Romão e Júlio. Paulista, irado. Street e Guto, entendeu? Tá muito clara pra todo mundo, né? Aí, galera. O Gão da área. Opa! O que que esse cara tá fazendo aqui? Fica frio. A gente só vai se esbarrar no segundo turno. Não vou mais participar. Não! Não! Não!